Xbox de ouro puro, Bayek montando chocobôs, Battlefront tentando facilitar o seu progresso e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Rolou o aniversário especial de 30 anos de um robô azulzinho ultra nostálgico e como se não bastasse o aniversário, a Capcom anunciou que Mega Man 11 já está em desenvolvimento e inclusive recebeu seu primeiro trailer. Será um game com o estilo clássico dos games em plataforma 2D, porém com um visualzinho bacanudo e bem atualizado. Engraçado que aparece o mesmo Mega Man de uma arte misteriosa que ninguém sabia de onde o raios tinha vindo. Parece que as especulações eram verdadeiras então mesmo. Mega Man 11 lança em 2018 para PC, Nintendo Switch, Xbox One e Playstation 4. Fãs do X-Verdinho, essa é pra vocês, pois a Microsoft anunciou que sorteará um Xbox One X limitadíssimo aos que se inscreverem no Xbox Game Pass. Os membros do serviço que jogarem os títulos disponíveis no mesmo estarão concorrendo a alguns prêmios como Caixas Misteriosas, Caixas Misteriosas Especiais e ainda um Xbox One X Scorpio banhado a ouro. Essas caixas misteriosas podem incluir filmes, jogos, mas obviamente a cereja do bolo está sendo o Xbox de ouro. A única tristeza é que a promoção só é válida para os Estados Unidos e para o Reino Unido. E nós aqui do Brasil, a gente só vai poder sentar em posição fetal, chupar o dedo e chorar, já que não vai nem concorrer a um Xbox de ouro. É, ser brasileiro não é fácil não. Meu caro padawan, eu sei que você já deve ter tentado arrancar dezenas de fios de cabelos da sua cabeça ao tentar jogar Cuphead. Mas não se desespere, pois pode ser que você queira arrancar mais alguns com um novo patch de atualizações que fará alguns ajustes no game. São mudanças muito sutis e ajustes finos, com a possibilidade de manter o poder carregado durante uma parry e diversos comportamentos de chefões que segundo o estúdio não estavam difíceis o bastante. É isso mesmo, eles acham que o jogo não estava difícil o bastante. Muitas correções aqui e acolá, mas que no final fará uma boa diferença. E aí, vocês estão prontos para passar mais raiva ao jogar com o game das cabeças de canecas? Guardiões de plantão já podem pular de alegria, pois a expansão Maldição de Osiris lança hoje, dia 5 de dezembro, trazendo novos ares ao game. A Band não revelou qual será o horário exato da liberação do conteúdo, mas já deixou avisado que poderá começar a ser baixado a partir das 14 horas do dia de hoje. Isso pode significar que os brasileiros terão de esperar até de noite, ou talvez até quarta-feira, para ter essa expansão. É, Guardiões Tupiniquins, sentem e esperem que logo chega a hora de encontrar Osiris. Um pouquinho atrasado, mas vai chegar o horário, né? O The Game Awards está para acontecer e alguns nomes foram confirmados para aparecerem neste ano, como Hideo Kojima, Guillermo Del Toro e Norman Reedus. Todos envolvidos no projeto Death Stranding, o que deixa muito claro que teremos novidades sobre o título no evento. O grande questionamento é se de fato teremos uma gameplay, já que Guillermo Del Toro falou que recentemente teremos algo do gênero para a gente ver. Mas até o momento, nada confirmado. E aí, quais são as suas apostas sobre o Death Stranding The Game Awards? O The Game Awards acontece na quinta, dia 7 de dezembro, às 11h30 aqui no Brasil. Já tivemos o festival de Assassin's Creed no Final Fantasy XV, mas se engana quem acha que a parceria da Square Enix com a Ubisoft já acabou. Assassin's Creed Origins terá algumas novidades ligadas ao game RPG japonês, que será a possibilidade de desbravar os desertos e cidades montado em nada mais, nada menos que um Choco Bowl. Sim, aquela ave do Final Fantasy. A revelação foi feita com um teaser que mostra um rabo da criatura que tanto conhecemos e, ao que parece, será necessário completar uma missão especial para desbloqueá-lo. Com certeza, não terá nada a ver com a história do jogo, mas muito provavelmente será bem divertido, né não? A DICE e a EA permanecem na longa saga para melhorar e tentar salvar a Battlefront 2, que fez boa parte da comunidade torcer o nariz para o game desde o seu lançamento. Desta vez, a atualização tem o intuito de melhorar o sistema de progresso, que, ao que parece, fará os players ganharem mais créditos após cada partida online e ainda dará um bônus ao primeiro colocado de cada equipe. O modo arcade também aumentou o limite de créditos recompensados, que era de 500 para um total agora de 1.500, além de haver promessas de mais conteúdos na modalidade. Para finalizar, os recursos de criação aumentaram, o que permite os players melhorarem os seus Star Cards com mais facilidade. Ainda há inúmeras promessas de novas atualizações, como mudanças no sistema de progresso do game para um futuro próximo, o que pode dar um pouquinho de esperança na melhora desse game. Bom, passo de formiga ainda é um passo pra frente, né minha gente? A questão é, será que ainda dá pra salvar Battlefront? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só assistir o Central Point para todo dia ao meio-dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.